Olá. Interessante. Nossa. Ai que preguiça de pensar. Entendi. É o seguinte. Um botão desce. O outro botão sobe. Onde que a gente... Tu quer ir? Já foi? Meu Deus! Onde é que tu tá? Ali. Tô aqui ó. Tá, tu tem que entrar lá dentro. Passa aí e vai lá pra cima, isso. Já entrei aqui. Beleza. Agora aperta um dos botões. Eu não sei onde é que eu tenho que ir, onde é que eu tenho que ir. Continua pra frente. Não, 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 não. Não, pro outro lado. Isso, vai. Pode indo. Desce. Ainda? Pode descer. Aqui? Não. Vai ter que descer mais um. Desce. Eu subo. Não, pode descer, desce, desce. Desce aqui? Isso. Agora tu vai pro outro lado, né? Eu tô aqui. Hum, como é que vamos fazer agora? Rapidinho. Foi sem querer, eu juro. Desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer, mas eu achei engraçado. Tá, vamos fazer isso de novo. Tá, desce. Ok, daí essa parte... Não me esmaga. Ah, eu posso descer e tu pegar ali. Beleza. Tá, olha só, tu decora o caminho aí pra tu pegar o coisa. Beleza, pode subir nesse aí. Vai, vai pra frente. Não, fica aí, fica aí. Não, fica nesse negócio. Fica aí. Não, no amarelo, no amarelo. Fica aí. Não me esmaga. Agora pega o presente aí. Ah, tá. Peguei, peguei. Tá, beleza. Agora é só eu ir pra baixo. Agora eu preciso me apontar. Não, não, peraí. Segura o botão. Tá. Só que agora tu vai precisar... É, tu vai precisar... E aí eu vou... E aí eu vou te depotar. Pronto. Tô aqui. Ah, beleza. Perfeito. Ok, o que que a gente faz com isso? Lays? Lays? Lays, o que que a gente faz com isso? Ah, ó, pode querer. Vai cair alguma coisa aqui ou o que que é? Aê, vamos. Aonde? Vem. Ali, ó. Tá aí, ali é o quê? Ah, ok. Aê. É nóis. Tu sabe quantos centímetros tu tá medindo de altura? Tu sabe quantos centímetros tu tá medindo de altura? Não. Tu já deve ter me passado, né? Provavelmente. Mas eu tô bem alto. Pois é, eu imagino que até o ano passado. O que que tu fez? Ficou sumiço. Aquilo abre, aquilo mata a gente. Certo? E aquilo mata a gente, melhor não ir aí. Onde mais eu tenho, não tem. Ali, o que que aquilo tá? Isso, também mata a gente. Tá, não, peraí, mas eu quero ir ali. Eu mato. Segura a onda aí. Vou te matar. Isso, ó. Eu posso passar pra cá. Ai, o caminho. Agora tu põe nesse outro aqui. Ah. Tá, ali não tem como ir. E esse aqui? Esse do meio? Opa. Ai, isso abaixo, tu vai morrer, peraí. Não, tá, peraí, então. Tá, vamos investigar. Não, 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 não. Põe no meio, põe no meio. Quer ver? Põe no meio. No meio. Confia em mim, confia em mim. Aê. Ah. Continua no meio. Agora tu vai ter que botar naquele outro de lá bem rápido, porque senão eu vou cair. Sim. Ah, tá, deixa tu subir um pouquinho. Nossa. Agora tu vai. Aê. Cuidado, laser. Ah, tu pode pular. Sim. E agora? Agora tu bota um portal aí. Onde é que eu posso botar portal pra você? No... Tá, tu vai mirar esse laser lá no primeiro coisinha. Porque tu vai ter que entrar lá no portal lá, ó. Isso. O pessoal tá torcendo pra tu me matar. Eles querem que tu se vingue. Ah, eles querem que tu se vingue. Não, passa, passa, passa pro portal. Tu não vai se vingar, não. Não precisa. Ah, passa. Eu acho aí onde a gente pode jogar em algum outro servidor. Enfim a caixa. Eu não posso... Eu não vou nem te dizer o que você está procurando. Você vai saber quando encontrar. Tá. Vai. Aqui parece perigoso. Melhor não cair nos bóruns, mas... Ah! Ah, eu lembro disso aqui no portal. No portal foi. Tem um negócio. Tem um negócio. Não tem nada aqui. Tem outro lugar pra teleportar. Ali embaixo. Ali embaixo? Aham. Tá. Agora passa aí. Eita. Vem! Ah, aqui tem um... Ixi. Tá, mas tu viu né? Enxergou? Ó, tu tá me vendo? Ah, eu posso tá. Beleza. Que legal, olha só. Do not trust her. Vem aqui ó, eu acho que é uma alavanca. Que que essa... Aqui ó, tem outra aqui. Ah, acho que cada um... Vai aqui ó. Vai numa alavanca tem outra, tá? A gente tem que acertar. A gente tem que coisar na mesma hora. Um, dois, três e... Ei, deixa eu botar o timer. Três, dois, um... Já. Ah, o próprio jogo já tem um timer, tá? Pode crer. Eu fiquei pra fora. Ah, achei o disco. Põe um roxo aí. Põe um portal roxo aí. Um portal roxo. Eu achei o disco. Põe um portal roxo aí em algum lugar, por favor. Preciso do disco. Portal roxo. Obrigado. Tá. A Lia tá dizendo que precisa de um disco. Ó, eu já inseri o disco. Ela tá dizendo que ela vai matar a gente depois. Ai. Ela disse que ela ia destruir a gente. Que triste. Me sinto um ratinho de laboratório. Sabia que tem um... Um achievement no portal 1. Que é a rata do laboratório. Sabia não. A gente foi aqui. A gente voltou aqui. Tá. Nossa, eu fiz dois mil passos. A gente fez só mil passos. Isso aqui é um lobby. Sim, eu acho que é. Isso aqui é um lobby. Que da hora. Sim, ó. A gente fez os primeiros testes, saiu aqui e entrou na primeira fase, digamos assim. Aqui é a primeira fase. É, gente. Que a gente já fez. E aqui, quando a gente terminou... Abriu a segunda. Abriu a segunda. Tá. Vamos lá então. E aí. Pode crer. Coisa bugada. Ah, tá. Isso aqui é old turns. Tá. Eu sei exatamente o que tem que fazer. Espera que eu ainda estou entrando no jogo. Ah. Travou aqui. Aí, voltou. Eu sei exatamente o que tem que fazer. Exatamente. Eu vou precisar da tua ajuda. Quando eu for ali, bota o portal ali, certo? Tá? Tá. Agora bota o portal aqui, ó. Ou aqui. É, eu acho que é o seguinte. Pula aí no laranja. Aí, vai. Ah, sim. Agora eu vou ter que fazer para ti. Espera aí. Vai ali. Vai ali. Isso. Agora tu pula para ali. Tu pula. Pode pular. Posso mesmo? Estou com medo. Eu tenho medo de altura. Brincadeira. Só pula. Ha, ha. Enganei. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Te enganei. Ha. Ha, ha. Engraçado. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ah, é. Lá viu. É a vingança. Que isso? Bruguei. Meu Deus. Tá. Que que tu... Aham. Tá. Eu descobri. Olha só. Já? Caramba. Onde é que tu tá? Meu Deus. Eu nem vi o que tu tá fazendo. Pode pular. Eu pulei dali, ó. Tá vendo? Aham. Eu caí aqui. Aham. Tem que subir ali e subir ali. Mas... Não é altura suficiente. Certo. Não entendi nada. O que a gente precisa... É o de alguma bola. Ó, eu tenho... Tá. Eu sigo. Eu vou tentar... Tá. Vai daí. Vai daí. Oh! Que coisa... Caramba. Deixa eu subir aí. Quero subir aí. Cheguei. Tá. Isso aqui... O que que isso aqui faz? Isso aqui dro... Isso aqui dro... Não dá. Não dá. Não dá. Tá. Seguinte. 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 Vai. Vai. Ah, aquilo ali é muito mais alto. Pode crer. Tá. Alguém sobe lá em cima. Alguém sobe lá em cima. Tá. Quer que eu suba? Beleza. Tá. Sim. Tá. Agora... Agora tu põe ali... Nessa parte mais alta. Eu boto aqui. Agora vai. Vai. Tá. Agora vai de novo. Não vou... Vai de novo. Não. Não sou trouxa. Vai você. Vai você. Vai você. É. Se tivesse muito branco a gente fazia aqui. Vai. Não. Tá. Eu vou. Eu vou. Vai. 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 Agora vou botar aqui. E aqui. Tá. Vai. Ei. Botou o total ali. Eu vi isso. Vai. Vai. Tá. Não vou fazer mais. Pra não atrasar o jogo. Pronto. Agora. Tu vai fazer a mesma coisa só que ali ó. Botão. Tá. Agora. Tá. Ah. Eu tenho que ali em cima ó. Tem um botão ali ó. Sim. Tem um botão ali ó. 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 Põe um... Me põe pra subir ali em cima. Que o resto eu resolvo. Tá. Ah. Não. Eu não consigo. Vai ter que ser tudo. Não. Só põe aqui ó. Põe no chão e ali em cima. Ah. Tá. Isso. Obrigado. Ui. Caramba. Daí. Agora tu cai. Agora eu ponho meu laranjinha aqui. Ui. Aí. Isso. Agora a parte do botão ao mesmo tempo. Vai cair a bola. Ali. E aí. A gente pega a bola. E joga futebol. Ei. Pega. Só basquete. Papá. Tu tá... Não tá joga basquete não. Vai. É. 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 Que bom. Você botou um e... Você botou... Você botou... Você clicou o botão e apareceu um botão. Aqui. Aqui. Alguém tem que sair voando. Tu vai ter que... Alguém... É. Alguém vai ter que sair voando. Ah. Entendi. Eu entendi. Eu entendi. Não. Tô ligado. Se eu botar um portal em um portal ali. Vai. Um portal em um portal ali. Sim. Eu vou ser... Eu vou ser... Ah. Tu não pode ó. Porque tu vai ficar passando de um pro outro ó. Vai ter que ser o meu portal. Esses são os meus portais. Esses são os meus portais. E daí quando eu ficar caindo bota o portal vermelho ali ó. Não. Certo? Sim. Portal vermelho. Sim. Bota agora. Ah. Não foi. Não. Vai de novo. Ah. Sim. Ah não. Acho que bota o portal amarelo. Amarelo. Pode crer. Uh. Ah é. Tinha que clicar antes. Hahahaha. Ops. Tá. É. Eu esqueci de clicar. Pode voltar pra sua. Agora tu vai. Eu já morri. Tu vai. Não. Não. Agora a gente já sabe o que fazer. Vai. É que eu tenho que clicar no botão. Eu esqueci. Pode ir. Aeee. E que que acontece? Agora tu faz a mesma coisa? Deixa eu colocar ali ó. Não sei. Clica aí. Agora tu vai ali ó. Ah é a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa. Tá falho. Vai. Eeee. 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 Tem que apertar o botão viu. Sim sim. Aeee. 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 Cheguei. É nóis. A Gladus não tem outra coisa pra fazer né. Ficar testando robô.